Está na hora, está no ar Pop Show vai começar Para nossa alegria, para nossa diversão Pop Show, Pop Show Na sua televisão Pop Show, Pop Show É cultura e informação Está no ar o Pop Show Pop Show, Pop Show Está no ar o Pop Show Pop, Pop, Pop Show Pop, Pop, Pop Show Pop, Pop, Pop Show Vai começar Está na hora, está no ar Pop show vai começar, para nossa alegria, para nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e formação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Net Minos Pop, pop, pop show Brunzinho Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Começou! Eu diria que estamos começando o pop show Como é que tá a senhora? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Você sabe que eu faço essa pergunta? Já disse isso, né? Eu fico na torcida para que em casa você responda Pop, tá todo mundo com saúde Todos aqueles que eu amo, todas aquelas que eu amo estão com saúde Porque isso é o suficiente, né minha amiga? Todo mundo estando com saúde fica muito mais fácil De você buscar tudo aquilo que parece estar distante E trazer para bem pertinho Boa tarde para a senhora, boa tarde para o senhor Estamos chegando na nossa quinta-feira Dia 2 de junho Sabe o que é isso? Já estamos no segundo dia do mês de junho E que esse mês traga muita energia boa para a senhora Para o senhor Tá no ar o pop show Hoje, quinta-feira Assim como acontece toda terça e quinta É dia do que, DJ Jairo? É dia de ferver É dia do caldeirão Ela que é uma fofoqueira Opa! Ela que eu digo é essa pessoa Essa pessoa Que é o Messias Bruxo Me dá imagens do Bruxo Imagens do Messias Bruxo Com gentileza Aí está ele Eu vou que vou Trambiqueira Tudo bom, Bruxinho? Hoje aquela nossa fumaça não saiu Não tem fumaça hoje Efeitos especiais Tudo bom, Bruxinho? Tudo ótimo Como é que está você? Estou bonito, né, Pop? Sempre, sempre, sempre Tome cuidado com suas fervidas Já chegaram algumas informações Que alguns personagens que você noticiou não gostaram Ah, mas é normal isso Você não tem medo De fazer essa fofoca E alguém pegar você E enquadrar você Não tem nada Não tem medo Há 16 anos eu estou nessa vida Certo Noticiando os fatos Hoje você vai falar daquele cantor famoso Que fez uma postagem aí na rede social E deu o que falar Um amigo dele aqui de Cuiabá já me ameaçou Rapaz, mas estranho Você vai falar? Vou ter que falar Vocês chegaram te acompanhar Notícia é notícia Notícia é notícia O Zezé de Camargo essa semana Polemizou de novo Fez uma graça Polemizou daqui a pouco o Bruxo vai mostrar Tem imagens inclusive O Zezé foi numa casa Que vocês aqui vão muito Ele foi no Capulho não Casa de Show Casa de Show Casa de Show Casa de Show Na porta tinha uma luzinha meio diferente O Zezé foi Fez uma postagem na rede social E o Bruxo vai falar disso também Que tudo Até Daqui a pouquinho tem mais Daqui a pouco Você vai falar também De uma dupla sertaneja Em Mato Grosso Que separou o Bruxo É Esse pessoal de musical Eles vão mudando de grupo Eles vão saindo de dupla Eles vão desfazendo um E fazendo outro E vão indo Ontem nós estivemos gravando o Pop nas ruas Na rua principal ali do Pé da Noventa Fomos à Praça do Caique Nos divertimos Comemos um monte Eu quero abraçar todos os amigos do comércio Em especial aquele amigo do açaí Que fica na principal do Pé da Noventa Ai papai Camarada nos recebeu bem Comemos um açaí Não sei se é assim que fala Comemos ou tomamos Eu sei que nós pagamos Isso eu sei Pode ser chupata de açaí Eu já volto Boa tarde meninos Boa tarde meninos Sossô, como é que está você? Filho de dona E você, por que você é feliz? Eu sou feliz porque tenho bons colegas de trabalho na rádio Tudo bom Vini? Tudo bom chefe Esse menino está trabalhando mais que só na calça Abraço para a Vaisa Grande Abraço para a galera do Mississipi Que assiste todo dia o programa Pop Show Esse é o Vini sincero danadinho Aliás, com toda a sinceridade O senhor está muito elegante Muito obrigado Não, de verdade Muito bacana essa camisa Também é fitness Só falta o fitness Danadinhos Cabeça do meu coração E aí Pop de Carca Eu quero mandar um abraço para a Thaisa Oliveira Lá do CPI E a mamãe dela, Rosana Que é sua fã Ah, dona Rosana? Dona Rosana Dona Rosana, eu adorei logo cedo Ouvir aquelas palavras Quem é que não gosta de ser bem tratado? Não é dona Rosana? Muito obrigado Que Deus continue sempre presente na vida da senhora De todos os seus familiares Muito obrigado pelo carinho Eu mandei uma mensagem para a senhora Tomara que recebeu Tá? Ah não Ó, eu quero o Vini de você Entre outras qualidades que você tem bem É de dar atenção para a rede social Então vamos ficar combinado aqui A partir de... De agora De agora De agora Daqui a pouco Pode ser agora Daqui a pouco Daqui a pouco Você vai mostrar as fotos? Mostrar as fotos Agora Aí dá tempo do pessoal mandar foto Quando vocês veem assim Ele falou assim Eu vou mostrar daqui a pouco É que os cinegrafistas fazem assim Não está pronto ainda Por isso que a gente muda de opinião rápida Ah, vamos mostrar a foto agora Pensando bem agora Daqui a pouco Daqui a pouco Eu já volto aí com meus pelos, tá? Eu já volto aí Fica aí, Julinho Fica aí, mostra o Julinho Hoje é aniversário do Julinho Parabéns, garoto Juliette Vem cá e me dá um abraço É a nossa Juliette Tudo bom, Juliette? Fazendo aniversário hoje, é? Quantos aninhos, Julinho? Cento e... Quatro ponto zero Rapaz Eu já fui Eu já fui Você vai ter que ir É uma delícia Top Vamos fazer outra Eu já fui numa festa Olha quem chegou Agora Bruxo Quatro ponto zero Delícia Vamos comemorar Bruxo, você não precisou completar quatro ponto zero O que é que você deseja? Não, na moral Preciso fazer a fila Você quer voar na minha vassoura? Ô, Pop Meu Deus do céu Parabéns, São Julinho Parabéns, Diego, velho Parabéns mesmo Pop, tem que falar Que hoje é aniversário do Ditão também Nosso amigo Ditão Parabéns, Ditão Ditão Ele cobra escanteio Corre na área Cabeceia E o melhor de tudo É corintiano Gente boníssima Gente boa ele é mesmo Ó, isso que você tá vendo É o comandante fazendo É o momento de Iquiti Ele coloca a marca E volta rapidinho É o momento de Iquiti Ah, já pode mostrar as fotos Já pode mostrar Chefe, aliás Eu quero convidar Pra você que tá assistindo O programa Pop Show Agora Entra nessa postagem Que aparece só gente bonita Só que não, né Só o... Rapaz, enfim O que que nós precisamos fazer Pro azulão ser integralmente nosso? A gente só precisa Que o senhor fale assim Vai ser Vamos comprar o passo do azulão De verdade Vamos comprar o passo do azulão Fala que o senhor quer Que nós vamos atrás disso aí Não, querer eu desejo Faz hora Não, vamos tentar resolver isso aí Ó, Vini Brincadeira dessa parte Quero que você mostre as fotos Que estão sendo enviadas À nossa fanpage Então eu quero convidar você Que tá assistindo o programa Pop Show Mais uma vez Tá vendo essa foto aí, ó Tá vendo essa postagem? Mostra pra gente De onde você tá assistindo Faz como a Kelly Sté Que acabou de enviar Essa foto aqui Tô esperando a foto de vocês E vou mostrar ao vivo É com o senhor aí, chefe Muito obrigado Deixa eu dar as boas lindas A duas cheirosas Que estão aqui E daqui a pouco Vou dar atenção a elas Elas vão estar falando Do Festival Dançaí Que acontece dia 4 de junho No Teatro Zumira Carnaval Meninas Tudo bem, meninas? Tudo bem, Pop Quem é você, cheirosa? Meu nome é Aline Falti Aline e do teu lado Quem tá, Aline? Juliana Duas cheirosas Que são bem-vindas, tá bom? Obrigada Meninas, qual é o evento Que vocês vieram fazer um convite? Conte-me, conte-me É o Festival Dançaí Que acontece dia 4 Sábado agora No Teatro Zumira Carnaval No Teatro da Assembleia Que bacana Quem pode participar? Miss Fab, me fala Então, na verdade As inscrições já foram encerradas Ela é uma amostra competitiva Então teve um prazo aí De mais ou menos uns dois meses Que o evento vem sendo divulgado E os grupos de Cuiabá e do interior Se inscreveram dentro de várias categorias Ah, é um campeonato? É, isso Poxa, mas vai ser muito, então? Isso, as inscrições já encerraram Mas aí o público todo De Cuiabá, região, interior Tá mais do que convidado Pra prestigiar o evento O evento vai ter uma entrada beneficente Todas as pessoas pagam meia entrada Ou seja, 20 reais Desde que levem um quilo de alimento Não perecível Que será revertido Fala pessoal, não precisa levar sal Porque não é pra vaca que vai dar Isso Viu gente? Leva outras Porque fala alimento não perecível Será um quilo de sal, um quilo de sal Você termina o evento Tem uma tonelada de sal Então leva outro tipo de alimento É verdade, é verdade É verdade E aí, em parceria com a organização do evento Nós viemos também divulgar um workshop Workshop de dança Que será realizado com os jurados Que vêm de São Paulo Que será realizado aqui em Cuiabá Em parceria com a Lilifau de Produções Apresentada por mim Sim E o Espaço Âmbar Que é um espaço de ocupação artística Que fica na Rua 1 do Boa Esperança O workshop acontece no domingo E o festival no sábado E os jurados Que vão estar ali representando a banca do festival Vão ser eles que vão ministrar o workshop no domingo Lá no Espaço Âmbar Então vai ter workshop de hip hop De balé clássico De street jazz De estileto Que é a modalidade que a gente representa Deixa eu ver se eu entendi Permita-me saber se eu entendi No workshop é possível participar Ou também já esgotou? Não, não No workshop é possível participar E como? Eu posso me inscrever? Então, nós temos uma fanpage no Facebook Nós temos também um telefone para contato Posso passar o telefone? Qual é? É 659954-6354 Por lá nós passamos informações Esse também é um número que responde WhatsApp, mensagens Ótimo Certo? E aí por lá você pode ter mais informações Da carga horária O workshop terá certificação Os profissionais são excelentes E dentro do festival nós viemos representando A modalidade com a qual nós também vamos competir Que é o estileto Estileto, obviamente É um estilo Entre tantas Da apresentação É dançante É isso Exato, exato Se o Bruce vai pensar Que é aquele perfume do Boticário Que vende antigamente Não, não Nada disso Esse material que está no ar É informações do que eu estou falando, Vini? Isso, isso Essa é a fanpage Do workshop Por lá tem todas as informações Exato Tem os demais telefones de contato Tem o endereço completo do espaço Amber Olha, tomara que nós aqui Tenhamos falado tudo aquilo que vocês gostariam de falar Ao virem para a televisão Faltou falar alguma coisa? Faltou falar alguma informação importante do evento? É, nós queremos convidar, né Ju? Bom, nós somos as 5 fames Tudo bom, Ju? Tudo bom? Serosa Obrigada Aqui quase, quem convidou vocês? Não foi o diretor não, né? Foi chamando É porque o diretor não gosta muito de mulher Ele nunca convida Pode ver a banda que vai cantar Olha quantos homens está lá Tudo convidado do Denis Mostra lá Olha quantos homens que vai cantar Tudo convidado do Denis O Denis vai gostar de quantos homens Olha, um, dois Aqui do meio não Três, quatro Olha só Vamos saber Vamos saber Diga, Ju Diga, Ju Então, nós temos um grupo de dança Chamado 5 fames São 5 meninas Que nós dançamos nessa modalidade estileto E a gente quer convidar a todos Para torcer por nós Lá no workshop Fazer barulho Já estou a torcer Papai, mamãe, titia Todo mundo Vocês também estão convidados Ó, eu quero logo em troca Essa fala de vocês De verdade Quero uma apresentação do Quinteto Aqui no programa Quando vocês puderem Ótimo A gente vem sim, com certeza Vem mesmo Eu estou convidando Não é o Denis, não Eu Eu não mando nada Mas estou Não, de verdade Eu quero que vocês se organizem Para virem aqui se apresentar Tá bom? Fechado Meninas, sucesso no evento Obrigada Tá? Obrigado a vocês pela simpatia Ó, deixa eu dar boas-vindas A mais atrações que estão conosco, né? Eu já mostrei ali os meninos Mostra lá, Maicon No palco principal Eu tenho um grupo Bom de papo, rapaziada Está estreando hoje Negrete, você está bom, Negrete? Estou bom, meu querido Se eu chegar aí para receber E passar boas energias Tudo bem, nego velho Fala, meu irmãozinho Negrete Menino de talento Rapaziada Ô, Negrete Banda nova Me explica aí um pouco Banda nova, história nova Isso é bom Estamos agora com um sambanejo Não que a gente ainda faz Aquele pagodinho gostoso Mas a nossa Nós estamos apostando agora Nessa mistura do sertanejo Já conhecia a rapaziada, né, Negrete? Já, já O Ev e o Cleverson Estavam comigo em uma outra história Você voltou a gaguejar Eu percebi Não, não, Negrete Não, não, eu estou Você me ou não Tem história, tem história Eu respirei Tem notícia O Negrete é meu amigo, pô Não é colega, não Ele já esteve aqui E o Negrete antigamente Ele não podia ir naqueles lugares Que vendia curar Porque o garçom queria brigar com ele Garçom é Ele chegava no garçom E falava Não, pô Ainda é o maior problema, pô Negrete Vocês já tem agenda Vocês já estão na estrada Fazendo show Qual é o projeto? Estamos, estamos Lançamos a banda no dia 15 de maio Dia 17 e 18 Evento lá no Colégio Max Dia 26 e 27 Um evento fechado Que eu não me recordo agora Já estão se apresentando, então Está com o nosso empresário ali Tem nada não Eu pego a cola e repasso Quem quiser contratar Já tem um telefone, já? Já tem, já tem Vai ligar no 8163-5556 Vai falar com o Rafael, nosso empresário Primeiro eu preciso deixar muito claro Que nesse palco Eu só brinco com quem a gente gosta e respeita Se não gostar, se não respeitar Você diz Ô Negrete, beleza? E pronto Como eu faço com alguns É, vamos embora e canta Sabe? Então quando eu brinco É porque eu gosto a mais Certo, Negrete? Certo, Negrete? Só para deixar claro para a rapaziada E eu já volto aí Mas eu quero saber Por que ele gaguejou Eu preciso saber Por que ele gaguejou Negrete é um menino talentoso Ele já esteve aqui em outras ocasiões É um moleque de talento Que busca aquilo que todos buscam É uma oportunidade E o bom do nosso programa, Bruce Permite exatamente isso Mostrar para o Estado todo Um talento não só como o dele E dessa rapaziada que está no palco ali Certamente, cada um deles Já construíram uma história Em outras bandas E casamento, às vezes Não é para sempre Você imagina uma relação musical Não é verdade, Deus? É verdade O Bruce mesmo já foi casado várias vezes Não deu certo Com quem? Agora que liberou o casamento mesmo certo Casamento mesmo certo Foi liberado agora há pouco tempo Ele mesmo tem um caso com... Para dele Para Você que já passou dos 30 Você tem alguns grisalhos na cabeça Você vai se lembrar desse DJ Não que eu esteja chamando ele de velho Porque ele não é Mas ele faz parte de uma geração Muito boa Aqui de Cuiabá Michael, ele está bem aqui Aí Esse DJ, rapaz É um queridão, rapaz Esse é o DJ Celso Você está bom, Celso? DJ, DJ Celso Rapaz, que saudade de você, cara Saudade é minha Pô, fala aí que eu quero ouvir a tua voz Tudo bom, Celso? Tudo bem Queria agradecer o espaço que você está dando Relaxa, relaxa Um pouquinho do que a gente vem fazendo Convidar o pessoal para domingo Lá no Bom Sucesso Na Peixada do Pó Eu vou falar disso Permita-me, antes Junto com a tripulação Tirar algumas informações de você O Celso, você fez um nome profissional aqui em Cuiabá, né Celso? Fiz, fiz Fiquei muitos anos aqui Hoje eu moro em Santa Catarina Mas ainda trabalho muito aqui no estado Você mora onde em Santa Catarina? Eu moro em Bombinhas Bombinhas Baita de uma cidade Eu conheci Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Vocês podem ficar à vontade aí Para estar colocando momentos diferentes da carreira do Celso O Celso, eu preciso aqui ser justo O Frozen, meu parceiro de Itajaí para o mundo Aí ele mandou um WhatsApp Ele disse Eu posso passar o número do seu telefone para o Celso? Falei, que isso? Já dancei muito ao som do DJ Celso na América, rapaz E aí eu estava conversando com o Celso Antes de falar do evento dele Aqueles foram anos mágicos, né Celso? Na América Foram, Foram Você fez parte Você sabe que marcou Foi uma época que marcou a vida de muitas pessoas Hoje são Muitos são grandes empresários Outros são profissionais liberais Mas a época mais gostosa da vida de todo mundo É justamente aquela fase A vida dos 14 aos 22 O Celso foi... Que a gente não preocupa com nada E eu fiz parte disso Devido a... Eu vim para cá Numa casa que vem de fora Você esteve lá fazendo os matineiros Eu fiz ali muitas festas Ganhei muito dinheiro ali Meu Deus do céu É verdade Não, porque o Bruce também O Bruce também Inclusive eu tenho uma pergunta Diz que o governador pediu para ele gravar um CD, né? Como é que é? Deixa a câmera chegar aí Eu tenho uma notícia O governador pediu para ele gravar um CD É verdade? Eu pedi o táxi É um... É um... É um grande amigo meu E uma vez ele... Ele queria fazer um CD Aí o pessoal me indicou Ele foi lá Foi no meu estúdio Até inclusive tem músicas que marca Eu tipo assim Se você Do pop Eu não lembro de música Eu lembro da tua versatilidade Eu lembro Quando você faz um programa de rádio É Eu falava Onde é que esse cara arruma tanto assunto? Como é que ele consegue... É, Gibi, velho A Mônica, Chico Bento Eu lembro, eu lembro Avisa lá, avisa lá O Celso continua jovem, cara De verdade De verdade O Celso Eu tô dando aqui um testemunho O Bruxo O Bruxo também fez festa Eu... Não lembro, não lembro Na minha juventude faz horas Nós fizemos eventos sim Era comum Ópera Light, América É O Celso é um dos bons DJs Que passaram por aqui E ele Além de ser bom DJ Ele compartilhou o que ele sabe Foi um dos primeiros a montar Uma escolinha de DJs Foi a primeira do Brasil Aí, ó Inclusive a primeira Caramba, você tem uma memória Olha o tamanho da cabeça Olha o tamanho da cabeça, rapaz Tem uma coisa aí Foi aqui a gente fez Eu fiz o... Porque dava um curso de DJ Verdade E eu criei uma escola Hoje tem vários profissionais Não só aqui no Brasil inteiro Que foram criados ali Na Isaac Povas Perto do Chopin Que era uma escolinha Então a tradição Era você fazer um curso Não Eu montei uma escolinha Que a pessoa ia lá E tinha mensalidade Ela pagava pra você fosse Uma academia Foi muito positivo Dia desse eu mostrei uma fita cassete Pra minha filha A mais velha tem 14 Ela disse Hã? Hã? Fita cassete O Celso fazia Aquelas fitas cassete Remixada É DJ Celso 1 Ele foi até 2040 Basf 90 e 20 DJ Celso 1, DJ Celso 2, DJ Celso 3 Não era isso? Era uma sequência que tinha Você chegou até 4 mil e pouco Até ter feito fita pra caramba Foi longe Ô Celso, não vai embora não? Eu queria só dar um toque também Não, você vai dar vários É porque eu quero continuar O bate-papo do programa todo Em vez de fazer 5 minutos e liberar É saudade Isso aqui é monstro Isso aqui é bom, rapaz E aí eu falo do seu evento de domingo Tá bom? Pode ficar aí Celso, gente da melhor qualidade Rapaz Eu vou aqui no bruxinho Mas não necessariamente perder Pode deixar Pode deixar Eu queria ficar dessa mão Agora falando sério Você já promoveu muitas festas em Cuiabá DJ Celso foi um dos bons DJs que passaram por aqui Verdade Um dos melhores Um dos melhores E ele fez um intercâmbio Ele trouxe pra cá Algumas maneiras diferentes de mixar E ensinou Várias pessoas Exatamente Eu tô dizendo isso Como tu diz O criador de tudo Sim Hoje, Celso Já há algum tempo Nós aqui perdemos alguns DJs bons Por exemplo, o Macaco Você soube, né? Macaco As obras da Copa ajudaram muito O Macaco a morrer Porque ele sofreu um acidente Numa dessas obras, né, Bruxa? Exatamente E não resistiu Mas aqui ainda teve Mas era uma pessoa assim maravilhosa É verdade? Marcou também muito a nossa capital Tanto que eu lembrei dele Os que não prestam eu nem lembrei Joilson, camarada bom, monstro Já teve aqui também Roberto, gosto muito Teco Teco é monstro DJ Jair DJ Jair, outro monstro DJ Jair Lens Deus ali Eu volto a falar aí, Celso Arrebata, DJ Jair Vou fazer a fila andar Denis, Denis O que é que eu faço agora? Vamos de música Fica com um bom de papo Vamos Vamos que a rapaziada é de talento E é oportunidade pra você que nos assiste em todo o Mato Grosso Pra poder acompanhar e levar essa banda aí pra tua cidade Tá bom? Jair, solta o som Vambora, Negrete Vambora, meninos Sinto que não devia ter deixado você ir Por um motivo à toa Passamos a discutir então Vem o fim Vem o fim Todo casal brilho Isso faz parte É normal Também fazer as pazes É o rumo natural E não há motivo algum pra terminar Está na hora Estou pedindo pra voltar Então volta Estou te esperando aqui na porta Com flores e bombons para te entregar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Esquece o que passou e abre a porta Vamos fazer as pazes Eu vim te buscar Vem, estou pedindo pra voltar Sinto que não devia ter deixado você ir Por um motivo à toa Passamos a discutir então Vem o fim Vem o fim Todo casal brilho Isso faz parte É normal Também fazer as pazes É o rumo natural E não há motivo algum pra terminar Está na hora Estou pedindo pra voltar Então volta Estou te esperando aqui na porta Com flores e bombons para te entregar Vem, estou pedindo pra voltar Vem, estou pedindo pra voltar Então volta Então volta Estou te esperando aqui na porta Com flores e bombons para te entregar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Esquece o que passou Esquece o que passou e abre a porta Vamos fazer as pazes Eu vim te buscar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Agora volta Agora volta Aquela temperatura Que chamamos de Cuiabrasa Né, tripulação Agora sim Mas a idade é linda Xomano, acordou que hora hoje? 7 horas 7 horas Vini, que hora você acordou? Acordei às 6 e meia Olha o Vini Cabeça 5 e 32 e 43 segundos Boa tarde, comandante, Juscelio Boa tarde, Everton Pop Como é que está você, comandante? Como é que você está? Tudo bem, comandante? Ótimo, muito bom Isso é ótimo Eu estou aqui Caldeirão está fervendo Mostra o caldeirão Caldeirão fervendo Esse bruxinho Olha, rapaz Ah, meu marido Está saindo a fumaceira daí, hein? Eu preciso saber o que eles fazem ali Queimando, queimando, queimando Comandante, volta as imagens lá Para aí, gente Vai incendiar a TV Para com esse negócio aí Ô, imagem bonita Tá nublado, Pop Ô, Maju Eu não perguntei Como é que está a temperatura, Maju Ah, beleza Que verdade Ô, comandante Agora, quem quiser mandar vídeos pra você Qual é o número do WhatsApp? É 990 É 9928707 É que acrescentou mais um 9, Everton Ah, é difícil, é Acrescentou mais um 9 Ele bola tudo na cabeça da gente Eu tive desculpa É mãe de não Tá desculpado, tá desculpado Algum abraço especial Hoje é aniversário do Julinho Eu já dei parabéns Posso cantar um pedacinho de parabéns em ópera, Pop? Deve, deve Em ópera O parabéns É pra você Você reza, é, você reza Olha a afinação desse cara Você viu, Pop? Olha a afinação Olha a afinação desse comandante Demais, hein? Mais um pedacinho do parabéns Eu tenho inglês agora Senão eles vão querer me chamar Mais um pedaço do parabéns Parabéns Você reza É novena Você Rezando Agora inglês Inglês Japoneses Francês Francês Aí já é inventação, Pop Aí já é inventação Vambora, primeiro vídeo Primeiro vídeo Primeiro vídeo Vambora Vai, vai, vai Aí é folgado, hein, Pop? Gato, meu filho Você tem gato em casa? Tem dois, Pop No Wi-Fi, né? Não tem você Hoje é eu, né? É que gato gosta de um capuné, né? Quem não gosta, né? A gato, se você fizer um capuné, ele pede ali, rapaz Ó Eu não quero que o outro estuda, não, Pop É, que gato gosta de capuné Aliás, todo mundo, né, comandante? Todo mundo Isso é bom Eu gosto quando vocês colocam vídeo de animais assim Isso é bom Você gosta de gato? Não devo satisfação para você Segundo vídeo, segundo vídeo, segundo vídeo Segundo vídeo, vambora Ave Maria É uma ni bira Não, slow motion que eu percebeu, tá? Mais que câmera lenta, slow motion Ai, 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 quanta moagem Último vídeo ou tem mais? Não, não fala o último vídeo Tá, é, o último é quando acabar o quadro Vambora, mais um vídeo, mais um vídeo Pagem da tocha Anderson, boa noite Boa noite Boa noite, Alexandre Boa noite a todo mundo Tô acompanhando o ABTV 5ª edição Nessa noite, que é histórica para Caruaru Afinal, não é todo dia que se tem Olimpíada Só de 4 em 4 anos E não é todo dia que se tem essa festa aqui O que eu tenho que dizer Apenas só a quantidade de pessoas Que estão chegando aqui no local Para todo mundo aqui pode fazer o protesto Mas o assunto não é isso É o livro, não tem como mudar, pô Eu sei, velho Pela primeira vez que está recebendo essa tocha Olha só a quantidade de pessoas Que estão chegando aqui Parece até o início Que maldade, que cara do Rechaz E olha, o palco já está ali O pessoal já está descobrindo Ele vai de um lado, o povo vai Ele vai do outro Está parecendo o início De São João, por exemplo O que é que acontece nesse momento? A tocha está vindo dali, olha só O pessoal está vindo de lá Da avenida 15 de novembro ainda Essa tocha ainda não chegou O raciocínio vai embora E o diretor falando Segura, segura Isso quer dizer Ainda tem o diretor falando no ouvido dele Até mais ou menos meia noite Todos homenageados No São João de Caguaru Que situação no ao vivo, hein 33 pessoas, por exemplo Vieram trazendo a tocha De um, por outro Até chegar O cinegrafista não tem como fechar mais É, nossa Isso acontece Isso acontece numa transmissão ao vivo É o que eu digo quando o Vini está Dentro do bairro fazendo Eu te peguei É tudo ao vivo O que acontecer ali Não tem combinado Não tem ensaio não Vem falar do Vini Não tem não Não tem ensaio não, né Vini Tem mais vídeo, comandante? Tem mais um vídeo Então vambora, vambora Que tem mais uma coisa Como o programa está bom Está corrido Vamos para o programa Amanhã eu volto Um abraço, comandante Um abraço Deixa eu ferver Deixa eu ferver Deixa eu ferver Eu já vou lá ver Deixa eu ferver agora Ô, Danadinho É estranho, né Ele quis mudar logo, né Quero saber Do Zezé de Camaro Ai, Tom Não é isso O que aconteceu Depois eu sou fofoqueiro Como ele gosta de uma fofoca O que aconteceu com o Zezé Que em todos os sites Estão criticando O que é que rolou? É o seguinte Estou vendo ali a foto Depois de um show em São Paulo Ele e a esposa A namorada atual Graciele Lacerda Foram esticar a noite Numa balada E indicaram para ele Numa casa noturna Chamada Escândalo E realmente foi um escândalo Que ele fez Quando saiu Criticou Que era uma casa de luz vermelha Até que as meninas Que trabalham Ele colocou isso Na rede social dele É, que as meninas Que vende o conto Que ganha dinheiro Vende no conto Sei, sei E aí E aí o que acontece Ele pegou Criticou o preço Que pagou 5 mil Depois A turma Ruf foi Colocou inclusive foto Do carrão dele Saindo do lugar E tudo mais Depois os internautas Criticaram Ele e ficou No Instagram Um dono de uma casa noturna Muito famoso Do Brasil Que é o Maroni Inclusive já foi Personário de TV Nesse programa de TV Real show Criticou Criticou a atitude Dele também Ele justificou Elogiou o local Mas mesmo assim Falou que o preço É alto E o Maroni Falou assim Que ele é um Pichinchador Que ele quer Pagando de quebrado Que um lugar como esse Vai quem quer Mas ele não tem o direito De ir onde ele quiser Lógico Porque as vezes Porque o camarada É artista Dá a impressão Que ele é Robocop Não é um ser humano Eu vou em todo lugar Você vai até onde não deve Você vai Isso não tenha dúvida Vamos falar da dupla Que você parou Olha Esse negócio de separação De dupla É complicado E não é tão bom Porque Bruxo Ninguém começa um namoro Pensando no final Agora há pouco O Negrete ali Ele estava dizendo Que fez parte de um projeto musical Hoje está em um outro projeto Ninguém começa uma banda Uma dupla Pensando em terminar Que dupla é essa Que você está dizendo Olha O Fabio Souza e o Fabiano Não estão mais juntos Não estão mais juntos Separados O Fabio Souza e o Fabiano Isso O Fabio Souza já contratou Outro Fabiano Pera aí Aquele da esquerda É o Fabio Souza O maior E o da direita É o Fabiano É isso O menor Não deixa eu ver Se eu entendi São dois queridos Menino Pera aí São dois queridos O Fabio Souza Não está de camisa escura Isso O Fabiano de camisa clara É isso O Fabiano saiu da dupla Ele já fazia parte Com o Gustavo e o Fabiano Gustavo e o Fabiano Certo Aí por desavenças também Questões assim Desse Não vou falar assim Muito detalhe Não, tudo bem Aí acabou a dupla A dupla acabou? Com o outro Gustavo Ah tá Agora acabou Agora está com o Fabio Souza Que acabou também Essa já é nova A formação? Já é nova Rapaz A coisa Não me pergunte os motivos Porque eu não vou te falar Olha, Bruce De verdade Se tratando do Fabio Souza E o Fabiano Eu nem vou fazer Porque são dois queridos Gente boa Gente boa São dois queridos Tanto o Fabio Souza Quanto o Fabiano anterior Esse eu não conheço Eu digo com respeito Ele contratou outro parecido também Isso que eu ia dizer E o Fabiano Que ele contratou Parece o anterior E o Fabio Souza Parece o Xamana É, parruca Eu já volto Eu já volto Eu já volto Já volto com mais servidas Olha, hoje Hoje eu estou recebendo também O DJ Celso Eu já vou até aí Tá, Vini? Para você dar um recado O Celso Qual é o evento Que você vai participar? Vou participar Domingo no Bom Cesso Na Peixada do Bola Que é uma peixada tradicional Rogério Messi Também vai estar lá comigo Aliás, um abraço O DJ Rogério Encontrei com ele Num posto de combustível Em Rosário Oeste E ao nos ver Ele foi muito simpático E pop, assisto vocês Um abraço, viu DJ? Um abraço E na semana que vem Estou acertando Estou acertando hoje Com o Pedro Correia Tomada Para fazer participação No FIP Semana que vem Tem FIP Jorge Matheus FIP é festival de pesca? Festival de pesca De Cáss Eu estava fazendo Esse final de semana Expo Nova Em Nova Lacerda E ele estava lá E não consegui falar com ele Mas estamos acertando Se for É só entrar lá E digitar DJ Dar um espaço Celso No Facebook E Que vai estar sabendo Da minha agenda O convite ao qual você gostaria Que eu divulgasse É esse que você fez De domingo De domingo Então vamos de novo Domingo que hora e onde? Bom sucesso Domingo Peixada do bola Maravilha Celso Bote uma coisa na tua cabeça Toda vez que você vier aqui Ao nosso Mato Grosso Embora o Fronze É um queridão Você pode vir direto Aqui você tem um cara Que admira E que você fez parte Da minha juventude E de muitos aqui Com música da melhor qualidade E sendo um dos ótimos DJs Que passaram por aqui Agradeço Tá bom meu irmão? Tá bom? E quando eu for a Bombinhas Eu vou te procurar Aí eu vou Tomar uma? Uma beba em casa Tá? Um abraço É óbvio Uma beba em casa Também é mentira Eu não devo só uma lá É Vez em quando né Ô Vini Se prepara aí Que eu quero as informações O Denis está me dizendo Vini Vini O que você tem aí Vini É que é um recado muito bom Pra quem está assistindo O programa Pop Show Não é Pop? Não posso deixar de dizer Pra você Olha Está querendo sair dessa vida De aluguel Não é verdade? Então esse recado é pra você Se liga só Que vem aí o super feirão Da casa própria No residencial Novo Parque Pop É nos dias 3, 4 e 5 de junho Ali na rodovia Palmiro Paz de Barros Logo depois da entrada Do Parque Cuiabá Agora cabeça Se liga nessa A partir de 599 e 99 centavos Por mês Cara mais barato Que muito aluguel hein Vini É mais barato Que muito aluguel por aí Agora você tem que correr Pop Porque é a última etapa E são somente 80 unidades Está muito fácil Comprar sua casa própria Ó vou repetir Dia 3, 4 e 5 de junho Mas você pode pegar Todas as informações A partir de agora No telefone 3618-3800 Repete pra gente Vini Claro 3618-3800 Residencial Novo Parque Um empreendimento Lumen Construtora Obrigado viu Vini Muito obrigado Valeu chefe Vou fazer o seguinte Ó Denis Eu vou Ah para de soltar fumaça Assim gente Esse aparelho Que eu emprestei pro Jair Vocês vão acabar com ele Vai acabar Preciso ir pro intervalo Na volta do intervalo Vamos ferver o caldeirão Tá aqui que tá perdendo Não, tá perdendo Tá perdendo Boa Jairon Boa Jairon Jairon Ontem eu te vi lá na tua comunidade Hein nego Foi muito bacana a gravação Do Pop nas ruas Vai ao ar segunda-feira Bom demais Tomamos açaí Tomamos sorvete Banana Comer uma bananinha Entraram na banana Ali só tem Ali só tem Deve trabalhador né irmão Só gente querida né Pop Eu sei disso Para açaí É rapaz E foi bom Eu tô recebendo aqui meninos O Felipe Do Palco Pantanal Na verdade o Felipe É do Shopping Pantanal E todas as quintas Acontece no Shopping Pantanal E é um dos nossos patrocinadores Esse baita evento né Felipe Que é o Palco Pantanal Hoje tem né Felipe Hoje tem Hoje tem Landau lá Landau Muito legal Sabia que o Landau É irmão do vocalista Do Jota Quest Eu não sei se ele vai gostar Mas é uma baita referência Ele é irmão do Wilson Sideral também É um baita de um cantor rapaz Essa família é só gente talentosa É pago Felipe Para entrar Como é que funciona Não é tudo gratuito Tudo gratuito O Felipe tá respondendo isso Porque quinta-feira É dia de você reunir a família É verdade Ir até o Shopping Pantanal Chefe Você já sabe E todo mundo que assiste o Pop Show Que o Shopping Pantanal É o melhor shopping da cidade É verdade Agora imagina você Poder aproveitar Aquela praça de alimentação Aqueles estacionamentos Todas aquelas lojas Com atrações gratuitas É o Palco Pantanal né chefe E sabe Vini O que você começou a falar aí Primeiro que você tá certo O motivo que eu gosto Desse evento Do Palco Pantanal É que eles tratam Os artistas nossos Igualzinho Artista Nacional Isso que é legal São atrações De fora A nível nacional E também atrações Daqui do estado de Mato Grosso Que merecem sim espaço Acho uma grande oportunidade Não fique de fora Valeu Muito bom Landau Ele é o nosso convidado Do CQV Escuta de sexta-feira Pagamos uma passagem Pra ele permanecer mais dias aqui Hospedagem Pra que ele pudesse ser O nosso entrevistado Então sexta-feira É dia de CQV Escuta E o nosso entrevistado Quem é? É o Landau Alô Landau Um abraço hein Landau Vem cá aí Dá um abraço Grande Landau Aí Grande Landau Pó Vamos fazer o giro da sorte Eu não posso falar Alô Landau Pega do meu pô Um abraço Quem vai ganhar dinheiro? Rosemary Quem? Rosemary Rosi Rosi Oi Boa tarde Rosi Boa tarde Eu tô bem Como é que tá você? Bem Graças a Deus Amém Você fala de onde Rosi? Autos do Parque 2 Autos do Parque 2 É casada ou é solteira? Tô enrolada 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 de fé Casada É E você tá em casa agora com quem? Além de nós no Pop Show Só com vocês mesmo Opa Tá bem acompanhada É muito bem Mentira Quem vai fazer o giro? Julinho Eu saio do vídeo Quem faz o giro? Xochô ou cabeça? Pode ser os dois com a mão Pode ser os dois sim Cada um gira pra um lado Vamos ver Vai 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 200 200 200 Vai 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 Vambora Xochô Vambora a cabeça Vambora meninas Vambora Vambora Vai Vai Sair 200 200 200 200 200 Vai Sair 200 Vai Sair 200 Poxa vida 150 É bom 150 Muito bom. Ô, Rosi. Oi, valeu. Rosi, gostou? Claro, com certeza. Agora vamos fazer valendo, tá? Vamos fazer valendo, hein? Vamos fazer valendo, tá? Mentira, você ganhou já, Rosi. Obrigada. 150. Fica na linha, minha amiga. A nossa equipe vai falar com você. Se quiser vir buscar hoje, vai buscar hoje e recebe em dinheiro, tá bom? Tudo bem. Tchau, tchau, minha amiga. Tchau, tchau. Coisa boa. Muito bom, Paulo. Muito bom. Ô, Denis, eu quero dar mais moral aqui, pô. Vamos lá, vamos lá falar. Essa cruzada aqui eu gosto. Pode, eu posso dar a roleta aí? Pode sim, né, Guedes. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas eu vou ganhar. Não, você vai pagar. Você vai pagar. Que dia que eu vou colocar assim uma furada, rapaz? Fica ali, fica ali, fica ali. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir uma exceção. Dessa vez sim. O valor que parar aqui, nós do Pop Show vamos te dar, ok? Se parar, por exemplo, em 200, os caras estão rindo achando que eu vou... Então vai, quero ver. Parou aqui em 200, tu ganha na hora, duzentão. Beleza. Belezinho, né? Parou 150, eu ganho 150 na hora. Parou aqui. Sim, eu ganho. Parou cá. Eu ganho. Pode girar. O caralho branco. Retarisco, pô. Vambora, vambora. Olha aí, valendo pro Negrete, valendo. Ei, meninos, olha só. O Dênis tá aqui me dizendo que tem um recado. E vocês devem estar felizes porque é um projeto que vocês estão iniciando. Exatamente. É um projeto novo. Aqui, eu já disse agora há pouco, cada um de vocês tem experiência com outras bandas. Já tiveram experiências bem-sucedidas, outras nem tanto. E a vida é assim. Exatamente. E a gente tem que fazer delas aí uma melhora diária. Presta atenção nesse recado, acho que vocês vão gostar. Por favor, comandante. Mostra pra gente. Então volta. Estou te esperando aqui na porta. Com flores e bombons para te entregar. Vem, estou pedindo pra voltar. Cleito Negrete, um bom de papos. Também é sucesso aqui em Uberlândia. Flores e bombons, bom demais. Aqui em Uberlândia, Cleito Negrete, bom de papo. É sucesso. Flores e bombons, é bom demais. Bacana, rapaz. Isso é o prazer da música, né? Exatamente. Aquelas duas pessoas que passaram, eles estão em Portugal. Olha aí, rapaz. E aí receberam a música lá. Cara, graças a Deus, hoje estamos começando com o corpo inteiro, né? A galera fala com o pé direito. Estamos começando com o corpo inteiro lançando a música aqui no seu programa. Massa, né, Grego? Porque você é um cara que é pé quente. Amém, irmão. Não só aqui. Aí eu disse, Denis, temos que lançar essa música aí, cara. E muito obrigado, pô. Não, obrigado vocês. Eu sempre digo o seguinte, cara. Aqui as bandas que vêm é porque são boas. O programa não é meu, apesar de levar o nome. A televisão muito menos. Então não tem como você fazer média com aquilo que não pertence a nós. Vocês estão aqui porque vocês são bons. Ponto final, entendeu? E assim são com a maioria das bandas. Eu vou fazer a fila andar e eu quero ouvir de novo essa música aí. Pode ser? Exatamente, pode ser. E depois eu quero mandar alguns abraços para os nossos amigos. Agora, agora, agora. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Fabrício Beira Rio, da Beira Rio Materiais de Constituição. Ajuda vocês? É o nosso grande patrocinador. Merece, merece. Antônio Carlos da M&M Fomento. Ajuda vocês? Ajuda a gente. Merece o abraço. O Colégio Max, que é onde o nosso amigo Clerson trabalha. E o meu amigo e seu amigo Ferrari, da dupla Felipe Ferrari. Gente da melhor qualidade. Que foi o cara que produziu essa música nossa. Ah, tá explicado por que ficou bom também. Ele é monstro. E ele que produziu, ele abraçou essa causa junto com o grupo todo, né? E te mandou um abraço. Outro a ele. Você que está me assistindo e promove festas, seja agropecuárias, aí em Primavera, eu sei que está assistindo. Rondonópolis, está nos assistindo, Sinop, Boa Vini, Tangará, a cheirosa da Márcia Capes, toda a nossa equipe. Se vocês quiserem levar uma banda para fazer a festa, meu povo, animar, eu sugiro. O telefone está no vídeo, ó. 8163-5556-9922, mais o 7, 8552. Deixa o telefone, comandante, que é para dar tempo de quem está em casa poder marcar. Essa é a maneira que nós temos de dizer obrigado a eles. Já volto aí, tá, moçada? Valeu, pô. Não, você sabe a hora de brincar, a hora de brincar, mas nós utilizamos como ferramenta os artistas da terra. Eu adoro brincar, é um jeito de bom humor, mas quando as contas vencem, não adianta eu vou ficar de bom humor, né? Tem que ter para pagar, né? É igualzinho a eles. Eles sobrevivem do que? Da arte, que é música. O Vini, ator, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Não, eu estou falando, desculpa, senhor. Não é fácil viver da arte, não. É verdade, é o que eu estava discutindo aqui com o Cabeça, se é melhor gelatina ou é o suco da Vorale. Eu gosto de tudo. Vini, sabe, eu queria saber, o amigo que tem um comércio, ele não revende a Dorale, ele pode revender? Ele está perdendo o tempo, mas de hoje não passa, seu pop. É claro que pode revender. Você que tem um comércio aí no bairro, aí no bairro em Bairro Zé Grande, aí no bairro aqui em Cuiabá, em qualquer lugar desse estado de Mato Grosso e ainda não revende produtos da Dorale, se liga neste telefone 9973-9366, 9973-9366. São produtos deliciosos, tem de tudo. O pop é gelatina, é bolo, macarronada, é suco, tudo para você atender muito melhor os seus clientes por um produto bem baixinho. E, seu pop, é claro que também o dono do comércio vai lucrar muito de vender a Dorale. Boa Vini, deu o recado certinho. Preciso ir para o intervalo, tripulação. Antes eu quero abraçar meu amigo José Pedro, toda a sua família, seu José Pedro. Um abraço ao meu amigo Ricardo do Arião. Ricardo, adorei aí poder conhecer suas ideias, adorei poder conversar com você e tomara que você também, tá? Um abraço ao Ricardo e todos os amigos do Arião. Eu vou para o intervalo, volto com o bruxo fervendo o caldeirão, mas vai ferver! Tô de volta aqui. Jurinho, obrigado pelo convite. Eu vou passar hoje lá na tua casa. Ah, mentira que vai ter festa. Você não chamou a gente. Não chamou não, que estou aqui nessa aí, ué. Desculpa, não convidou vocês. Ah, pop. Não falou nada não. Desculpa. Não convidou vocês? Não, não chamou ninguém da equipe. Ele falou, era só os amigos, desculpa. Caramba. Eu vou... Mas é bom assim mesmo. Deixa eu dizer, Jairo, vamos ferver, vamos ferver, vambora, vamos ferver aqui. Sabia que tinha festinha por aí. Olha, eu quero que você... Ela é venenosa. Ela é venenosa. Ela é venenosa. O bruxo, dá de novo, vai, faz, dá esse saco de boa. Ai, ai. Primos no concurso público. Olha só, dois rapazes vêm de uma outra cidade, de outro estado, prestar um concurso público. Tem vários no Brasil. Aqui na nossa capital ficou no hotel chique, hotel luxuoso. Pra ir pra prova no dia seguinte e convidou nesse site de relacionamento, umas mocinhas pra alegrar a tarde deles, um dia antes do concurso, pra dar uma relaxada. Essas mocinhas que ganham dinheiro venderam aqui. Já explicou. Pois é, resultado. Quando chegou, eram duas primas dele, na mesma cidade, que estavam aqui estudando. Para. Eu vou falar, mas fulana, vocês, vocês não estão aqui pra estudar. É, mas a grana que o pai manda não dá, a gente tem que complementar, né? Eu acho que o bruxo inventa essas histórias. Eu tenho certeza que é inventado. Não, de verdade, eu acho que ele inventa. Eu tenho certeza que é inventado. Olha só o que ele tá dizendo. Dois primos vieram do interior pra fazer concurso público. De outro estado. De outro estado, perdão. Aí, acionaram uma... Aí, as duas que apareceram eram primas deles. Prima deles. É muito pequeno demais. Não tá dando nem aí, cara, conversa mesmo. Negrete, já aconteceu isso com você? Hã? Eu sou casado, meu amigo. Você quer? Ah! Nunca aconteceu de você acionar o cara... Não, eu não aciono cara nenhum. Não? Amigo. Fica aqui comigo. Com o carro da empresa fazendo bonito. Conta aí. Porque agora o nome é mais garagem. É revenda de automóveis. O dono tá lá, todo feliz, em casa. Ficou sabendo que um dos carros dos clientes que tava lá pra ser vendido, tava na parada num restaurante muito movimentado da Getúlio Vargas. Hã? Ele pegou o carro dele e foi lá ver. Tava o funcionário, o que lava o carro, que inseram os carros. Lá pagando de patrão com o carrão. Ele simplesmente desceu do vídeo e falou assim, O que você tá fazendo com o meu carro aí? Por que vocês colocaram uma capivada, eu quero? Por que vocês também eu vou dizer, pô? Hã? E aí? Foi em pé, bom? Deu bafonei no meio de todo mundo. Saiu o que é do caralho e renovou o carro pro patrão. É difícil. Não tem nada de mais isso, Deus. Não tem nada de mais. Todo mundo quer, velho. Todo mundo quer. Tirou uma onda, meu irmão. Tirou uma onda. Tirou uma onda, meu irmão. Minha onda é diferente. Eu já vi, já. Nesse caso, eu já presenciei, já. Você deu uma... Demora? Não, não. Dei, não, dei, não. Não é verdade que gago quando canta não gagueja? Você viu? Eu gaguejando, vai... Mas agora tá. Vai lá, meu irmão. Ei, rapaz, eu vou dizer, viu? Daqui a pouco tem mais música aí dessa rapaziada de talento. Fugurizada boa, né, pô? Boa. Boa e simpatia, né? É verdade. Boa e simpatia, isso que é bom. Ô, Chef, tô no Facebook aqui, posso dar uma passada? Adoro, adoro. Eu já mostrei algumas fotos, mas quero mostrar, por exemplo, a Larissa, do bairro Dom Aquino, que tá passando por aqui, mandando foto. Tirou uma foto com o senhor ali, o bruxo de fundo. Tem também a Lenita, dizendo, Pop, seu cheiroso, manda beijão pra minha mãe e minhas filhas, lá do Altos da Serra. Beijo pra mamãe sua. Rafaela e a Regina também, boa tarde, Pop. Quero participar do Giro da Sorte, já tá cadastrada, viu? Colocou o número, já tá cadastrada, viu? Tem também aqui a Darcy Lene, mandou foto da pequena, olha que linda. Princesa! Tem mais gente aqui também, Valdirene. Ela e a filha dela, a Sara, lá de VG, minha terra. Mas é grande também, temos uma boa audiência em VG. Ô, Bruna, Bruna também passou por aqui, deixou cadastrado. Olha o Fugir, tá o seu Júlio. Juliette, lá no fundo, ó. Juliette. Na cinegrafista. Tem também aqui a Patrícia Batista, também tirou uma foto ali com os meninos da banda de fundo e o senhor ali. Muito bom. Tem também aqui a Regiane, tá dizendo assim, é nóis, Pop, é sempre. Tem também por aqui a Andréia, lá do Dom Aquino. Tem também aqui o Yuri Rocha passando. Bonita Camila. A Evelyn também, dizendo que tá ligada, lá do Jardim União. Tem também a turma lá do Santos Godoberto. Fala, Fites. A do Santa Maria também, de Vaz e a Grande, a Regiane. Tem também a Gabriele, dizendo que tá assistindo a da casa dela. Aquele brazão é do Santos? Banderantes. Perdeu ontem, hein, cheirosa. Tem também. Adriano Amaral. Boa tarde, meu baixinho favorito. Ué, não vou ler sapatinho. Lá do Prairinho. Tem também a Simone. Ciumento, você se viu, rapaz. Franciele, pedindo beijo. Jardim Ouro Verde. Beijo pra todo mundo aí. Ciel também já deixou aqui o número dela pra cadastrar no Jardim Eldorado. Nossa, quanta gente, hein, Vini? Graças a Deus. Pátia Guiá também passou por aqui, lá do Alto da Serra. Seu pop, tirando aqui a foto. Luciene, hoje é aniversário da filha dela, Andy. Parabéns. Ótimo. Ô, Xochô, bom trabalho. Vini, você também. Obrigadão. Valeu, chefe. Valeu, um abraço. Eu vou me despedir dos meninos e vou encerrar com mais uma música. Combinado. Vou, vou, vou. Ô, Renegreti, mais um salve aí porque eu encerro com vocês cantando. Quer agradecer de novo aí quem ajuda vocês? Agradecer a Beira Rio, Fabrício, Antônio Carlos da MM Fomento, os nossos amigos da Academia Rádio. Bacana. Que eu esqueci de falar que cuido do físico, principalmente desses rapazes aqui. É isso, hein. Cuida de mim também, então. Tamo junto, irmão. Então, assim, as nossas esposas, a minha esposa, a Ana Karen, que tá em casa, meu filho que tá assistindo, a esposa do... Fez aniversário do Fabiane. Como é o nome dela? Fabiane, princesa, parabéns pra você, viu? E tem um cara de Jusimeira que é seu fã. Ribamar o nome dele. Manda um abraço. Ô, Ribamar, um abraço a você. Ribamar é o nome de um bom jornalista aqui em Cuiabá. Um abraço a você, viu, Ribamar? Fica com Deus aí. Eu vou encerrar com vocês cantando. Tamo junto. Irmãozinho, aqui você é bem-vindo sempre. Desculpa qualquer brincadeira. Valeu, bota. Tudo na moral, com respeito, tá, rapaziada? Como é o nome da banda agora? Bom de Papo. Bom de Papo. Um beijo gostoso. Vai vir muitas vezes aqui, tá bom? Bom de Papo. Ao vivo, no Pop Show. Vai, Jairo! Sinto que não devia ter deixado você ir Por um motivo à toa passamos a discutir, então Vem o fim Vem o fim Todo casal brilho, isso faz parte, é normal Também fazer as pazes, é o rumo natural E não há motivo algum pra terminar Está na hora, estou pedindo pra voltar Então volta Estou te esperando aqui na porta Com flores e bombons para te entregar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Esquece o que passou e abre a porta Vamos fazer as pazes, eu vim te buscar Vem, estou pedindo pra voltar Sinto que não devia ter deixado você ir Por um motivo à toa passamos a discutir, então Vem o fim Vem o fim Todo casal brilho, isso faz parte, é normal Também fazer as pazes, é o rumo natural E não há motivo algum pra terminar Está na hora, estou pedindo pra voltar Então volta Estou te esperando aqui na porta Com flores e bombons para te entregar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Esquece o que passou e abre a porta Vamos fazer as pazes, eu vim te buscar Vem, estou pedindo pra voltar Então volta Estou te esperando aqui na porta Com flores e bombons para te entregar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Esquece o que passou e abre a porta Vamos fazer as pazes, eu vim te buscar Vem, estou pedindo pra voltar Agora volta Agora volta Sinto que não devia ter deixado Vem, estou pedindo pra voltar Vem, estou pedindo pra voltar